No fim de semana, depois da maior tragédia já vista em Minas Gerais, a região de Mariana está em uma mistura de luto, falta de informação sobre vítimas desaparecidas e indignação. Nossa equipe voltou até o distrito de Bento Rodrigues e conversou com o prefeito Duarte Júnior para saber os próximos passos. O cenário continua o mesmo. O marrom da lama de rejeitos ainda assombra o que restou do distrito de Bento Rodrigues. O rompimento das barragens do Fundão e Santarém na última quinta-feira despejou toneladas de lama que destruiu o distrito e ainda caminha em direção ao litoral Capixaba. Ainda no sábado, as buscas estavam limitadas ao suporte aéreo e o paroco da região visitou o local e se lembra do constante medo de moradores com relação à barragem. Sempre os moradores daqui, alguns traziam essa realidade no coração. Sempre, em algumas reuniões, falavam sobre a barragem que é construída logo acima e a altura também dessa barragem. Muito alta mesmo e, infelizmente, eu acredito que foi um acidente praticamente quase programado. Porque se tem uma situação de realidade que já há anos atrás já vem consertando, já vem escorando, já vem assim, é sinal que tinha algum problema, alguma realidade. Mas sempre passava para a comunidade com 80% de segurança, essas coisas todas e tal. Então, sim, se não tem 100%, se é 80%, os 20% que faltava, então acabou acontecendo essa tragédia toda. A pergunta que fica mesmo é O que essa marca vai fazer realmente para essa comunidade agora no futuro? Porque agora todo mundo está ajudando, graças a Deus, é a doação de todo lado vai chegando. Mas esse entusiasmo primeiro vai acabar daqui a seis meses, daqui a um ano. Como é que vai ser dessas famílias? O filho de Júlio trabalhava na barragem no momento do acidente e está desaparecido. A gente perdeu um filho do jeito que perdeu e que a gente não tem resposta nenhuma e a Samarco não dá a formação, que a gente chega lá e manda para o Corpo Bombeiro. Vai no Corpo Bombeiro e eles mandam para a Defesa Civil. Aí fica naquela, né? E eu, peço a Deus, a gente encontrar ele com vida. Mas já praticamente a esperança já foi embora. Toda mineração é uma bomba. A gente tem que ficar, porque a mineração não aceita quase acidente. É acidente de uma vez. Acidente desde aí é com morte. Entendeu? Aí aconteceu essa aí, vamos ver se eles vão dar um... Eu estou tecendo essa palavra. Não tem jeito a gente ficar falando, porque cada vez a gente fala assim, né? É pior. O prefeito de Mariana planeja agora o próximo passo com as vítimas resgatadas. Remanejamento para as escolas e apoio psicológico às famílias. A gente entende que agora, é claro que as buscas continuam, a preocupação com vidas, mas a gente entende que a gente já deu o suporte necessário. Nós estamos agora pensando no segundo passo. A administração pública tem que se organizar. Eu, por exemplo, a educação, eu quero que os alunos voltem para a sala de aula já. Eu quero que essa semana a escola Dom Luciano já está à disposição, que os alunos de Bento e principalmente de Paracatu e Bento, eles estejam na sala de aula com todo o suporte necessário, com psicólogos, com a escola em tempo integral. Pedir também às pessoas que tenham atenção especial nas regiões, onde ainda a gente está tendo difícil acesso. Vamos chegar por lá para o mata, vamos entrar mata dentro e vamos chegar lá e ver o que a gente tem que fazer. Ainda nessa edição, você vai ficar por dentro de mais informações atualizadas sobre a tragédia do rompimento da barragem da Samarco. Obrigado.